Música Galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área Com o jogo Monster Hunter World Fazendo mais uma build aí Essa build vai ser de martelo galera Estamos aí com o nosso primeiro martelo Feito aí De ossos E vambora galera Vamos ver como é que vai ser essa build aí Só no martelo, beleza galera Vamos que vamos Mais uma build aí de Monster Hunter E vambora Vamos encarar o nosso primeiro monstro aí Vamos lá Os monstros né E é isso aí galerinha, lembrando Aquela chinelada no joinha Se você não for inscrito Se inscreva galera E vamos ver como é que vai ser Essa build de martelo Vamos que vamos Vambora Vamos encarar o nosso Nosso primeiro monstro Ok ok Vambora Eu vou prestar atenção Tá ali O Jagueta Eita Marretada Marretada Eu não sei Quebrou Já quebrou o bicho ali Tomou na cara E morreu galera Puxa Foi-se O primeiro já foi Galera Vamos pro segundo Vamos pro segundo Mas foi monstro Isso aqui Vamos pro segundo Agora Jovens Creio que o segundo Tá pra lá Mas eu vou pegar Uma orçada Marretinha boa Eu já tinha feito Uma build de marreta Galera Mas não ficou interessante Não ficou boa Agora eu vou ver Se eu Sigo direitinho Aqui Vamos lá É uma arma boa É uma arma boa Rápida Ela não é lenta Igual a espada grande Algumas outras É uma arma rápida Vamos pegar mais outros Jagas aqui São dois Falta um Vamos ver onde que esse bicho tá Vamos ver onde que esse bicho tá Cadê você Jagrão Soltando você Jagrão Opa Opa É ele aqui Sai daqui bicho Vamos até eu já gravo Mamãe Opa Acabadinha Rolou é Calma aí Vou te dar um jeito Já já Em você Giratória De la morte Mais uma Giratória De la morte Galera Morreu galera Eita Marretinha É boa Galera É boa É boa Boa É um dano Muito bom É uma marretinha Boa Não é Não é lenta Não é lenta Vamos lá Vamos ver O que vai dar Nessa marretinha Galera Vamos fazer Essa build De marreta É isso aí Galera Mais um monstro Capturado Não Morto Se foi morto Se foi morto Galera Então Até o próximo Monstro A gente volta Beleza Até o próximo Monstro Com mais um Monster Hunter Obrigado Galerinha E até A próxima E até o próximo Tchau.